Bom, tetracampeão mundial, quem irá recebê-lo será o esquerda, diretor de futebol do Ituano. Representando o faraní amoroso, quem irá recebê-lo será o senhor Tomba, vice-presidente do Ituano. Representando o Corinthians, o ex-jogador Basílio, um dos maiores ratilheiros da história do clube, quem irá recebê-lo será o senhor Jonathan. Representando o São Paulo, o lateral direito, Victor, campeão mundial pelo São Paulo em 92. Quem irá recebê-lo será o senhor João Paulo Reis, presidente do consulio integrativo do Ituano. Representando o Santos, o ex-jogador Careca, ex-seleção brasileira, a cota do Santos em 97. Quem irá recebê-lo será o senhor João Carlos Carabé, torcedor e membro da guia-corrida do Ituano. E representando o Palmeiras, o maior jogador da história do Palmeiras, Atemir Taguia. Quem irá recebê-lo ao presidente do Ituano, o senhor Ricardo Giordani. Pelaella, nós começamos a fazer a Búrguia. Eu sou o Santoro, não vou falar pra você. Você tem orgulho de ver o cara ser nessa... Você vai bem fora, pai. A galera é escolar assim? Não, não é, o que tem duas, velho. Cada um deles tem uma gulinha, né? Hã? Tem uma gulinha, né? Olha lá o batalho Agora vamos receber no gramado ex-dirigentes, ex-atletas, ex-conselheiros Pessoas importantes que fizeram parte e ajudaram muito a construir a gloriosa história do idói do futebol clube Nesses 70 anos de história Encabeçados por Juninho Paulista e Tijango Aplausos 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 Obrigado. É isso aí, galera. Fundo ano, clube. Fundo ano, futebol clube. 70 anos. É uma história de guerra, de luta. Uma história que marcou a vida de muitas pessoas em nossa cidade. Tanto o pessoal mais novo, que acompanha o galo, o pessoal mais antigo, que tem muito respeito pelo nosso time. E essas pessoas fazem parte da história do entulando do futebol clube. Nosso muito obrigado a todos que aqui e conosco estão nesta noite presigiando este ícone do futebol em nossa cidade. Viva o carro! ofheld do futebol clube. E aí Obrigado. 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 Beleza? É acima de tudo o momento de agradecer a nossa torcida organizada. Obrigado ao pessoal da torcida jovem. E mais, agradecer ao pessoal mais antigo e experiente que acompanha o nosso time com o coração. Obrigado em tudo. Vamos pedir aí, gestor Juninho, presidente Ricardo Giordani, vice-presidente Rodrigo Domba. Por favor, vamos ficar aqui mais próximos. Também encontramos aqui na presença o nosso vereador, Rodrigo Macruz, com a gente nesta noite, representando a Câmara Municipal de Vereadores de nosso município. Nós também não deixamos de agradecer a toda diretoria, o corpo técnico, o funcionário e a sua autoridade. Através do nosso secretário de esportes, Douglas Mosquete, e hoje nós agradecemos a todos os irmãos e o seu país presentes ao evento da Câmara Municipal. É uma noite de homenagem a pessoas especiais, para nós, Ituanos, e pessoas especiais. Nós vamos prestar homenagem ao professor Teixeira, novo cidadão lituano, inclusive recebeu o seu título de cidadania ontem, dia 23, na Câmara Municipal. Juninho, gestor lituano faz emprego, Senhor professor José de Souza Teixeira, prepara-se a mim. Preparador, auxiliar técnico, técnico, coordenador, supervisor, superintendente, diretor e professor, da excelência da palavra, educador político e turismo. Aquele que transforma pessoas, não só em grandes profissionais, mas em grandes profissionais. É uma grande verdade, né? Por favor, professor José de Souza Teixeira, receba a nossa homenagem das mãos. Juninho, nosso gestor do Câmara. Juninho, eu sei que você não é muito de falar, mas eu gostaria de saber o que está escrito no trato que ele recebe com a homenagem, coisa boa, é claro. Vamos deixar o pessoal aí, registrar o momento que é muito importante. Gostaria que o Juninho ameça, por favor, a homenagem da professora. É um prazer de participar do Lituano ao longo desses 70 anos. É um prazer ver todos esses ex-jogadores, ex-indigentes que fizeram parte dessa história com o Lituano. É muito gostoso ver o comando nessa agonia da nossa empresa com a diretoria. Eu acho que o Plano vive um momento mágico. que não só com homenagem, as pessoas aqui fizeram isso, mas que o professor Teixeira é uma história branquíssima. que o professor Teixeira é um prazer de participar do Lituano. Então, ao mais novo e do nosso tempo, cidadão do Lituano, José de Souza Teixeira, e que o professor Teixeira é um prazer de participar do Lituano. É um prazer de participar do Lituano. E um prazer de participar do Lituano. É um prazer de participar do Lituano. É um prazer de participar do Lituano. É um prazer de participar do Lituano. Juninho Paulista. Destaque do Sub-20 em 1992. Romeira. Acumulou conquistas no São Paulo, na Lindosbrook e na Seleção Brasileira. Retornou ao clube em 2009, ainda como eterno craque e agora como gestor. Uma história de caro, luta e amor pelo Lituano já demonstrada em diversas ocasiões. Quem já não viu o Juninho chorando? Você não funciona fácilmente. Por quê? Pelo amor que ele tem ao nosso time. Juninho Paulista. Recebe as homenagens do nosso presidente, o Carlos Jordão. Viva o Juninho, galera! Viva o Juninho, galera! Muito bem. A outra parte que é essencial no futebol e no escritório do Brasil, não somente em tu, o Lituano é grato a todo o pessoal da mídia, o pessoal da mídia realmente merece a nossa homenagem porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de vocês, tá bom? O Juninho! Eu gosto, né? Vai dar uma palavra pra você. Por favor, obrigado! Obrigado, irmão! Por verdade, eu sou reproduzível, que resumo muito bem a história. É como... Juninho Paulista, você chegou aqui um menino e tu começou a crescer. Cresceu tanto que em 2002 foi todo mundo, mas nunca esqueceu as suas origens. como você, o Lituano voltou a crescer. Muito obrigado, Juninho! Beleza, obrigado! Justa homenagem ao Juninho! A gente tava falando da mídia, né? O pessoal que trabalha na cobertura dos eventos, mas muito obrigado, a mídia, o pessoal dos antigos, né? A gente não pode esquecer. Eu lembro do avô da minha esposa, ele era simplesmente apaixonado pelos homens do rádio, né? Ele faleceu um tempo atrás, com 97 anos, mas até os 90 anos ele não faltava com o jogo do rádio. Tem bom tempo do Jorninho aí também, né? O pessoal da Antiga, que tá aqui com a gente, o pessoal do futebol, todos aqueles que fazem parte da história do ano. jogadores, o pessoal que trabalhou, o pessoal que acompanha os jogos do rádio. Nosso muito obrigado a todos vocês. Vocês moram no coração de nossa vida. Obrigado à mídia, jornalistas e radialistas. Através do nosso becano, Vicente Elia Chanoski, que recebeu uma justa homenagem hoje na TVP, inclusive, fazendo parte da matéria sobre 70 anos. pro caro do ano, formido de mais uma justa homenagem ao Vicente Elia Chanoski. Por favor, o pessoal que me ajuda, nós vamos descobrir o troféu também, o pessoal da Antiga. Por favor, o pessoal que me ajuda aí na produção. Por favor, gente, os meninos, vamos fazer a entrega dos troféus do pessoal da Antiga também. Fica aí a homenagem a vocês, viu, pessoal da Antiga? O pessoal da Antiga, o pessoal do jornalistas, o pessoal do rádio, em clube, tem uma história marcante do rádio, com o entorno do futebol. em outras épocas, né, hoje, eu não diria, em termos de areia, que tem a cobertura de diante da Antiga. o governador de São Paulo e o Vicente Elia Chanoski. Nós tivemos aqui passagens de excelentes profissionais do rádio, e excelentes momentos que nós vivemos que nós vivemos na Antiga, que nós vivemos no rádio, que nós vivemos em casa, que nós vivemos em casa, que nós vivemos em casa, de um carro de cúmula. Obrigado a todos esses atletas, o pessoal também que na barra Júlio do voce, a todo o corpo técnico, de todos os servidores que passaram, a culpando, levando, massagir, técnicos, Pessoas que de uma forma ou de outra ajudaram a construir o que hoje é o nosso dia, o nosso galo de pôr. Ricardo, eu quero fazer uma homenagem para você. Ricardo, Ricardo está concentrado na paz. Vem aqui um pouquinho, Ricardo. Ricardo é uma pessoa guerreira, ele faz ações sem esperar nada. Nós gostaríamos, através de ver a voz, de prestar uma homenagem a você pela população, pela importância que você tem na história da gola de pôr. Ricardo, eu quero agradecer a você, que não seja eu, mas você não foi a melhor vida dos muitos grandes presidentes. Então, eu tenho certeza que o senhor é o mais que conhece presidente. O pessoal aqui em 2002 vai receber a homenagem. Os grandes presidentes também fazem parte da gloriosa história do Carlinho Plano. 2002, grande ano do Futebol Clube. Obrigado, Giordano, juntamente com o vice-presidente Bromba, gestor Juminho, fazendo homenagem ao pessoal dos dois vivos. Aplausos aí, por favor, gente. Eles merecem, hein? São férias de gola. Aplausos